Após uma hora e meia de caminhada estamos chegando aqui nos Poções Vejam aí a entrada Vem aqui o restante da turma que vem chegando, as meninas E vamos para lá né Pequena trilha de pedras aqui Cuidado com as pedras soltas Aqui são os Poções, aqui o primeiro Poço Já tem bastante gente tomando banho É por aqui não? É fundo aqui também não é? Olha a menina Olha a menina É lá por outro lado É lá por outro lado E esse aqui é o primeiro Poço aqui do Banho aqui dos Poções Aqui a galera já um pouco cansada da caminhada As mulheres se aproximando ali Mas vai se lembra É para você ver por ali Malacau Ali ó Vamos caminhar Vamos lá né Bom A nossa parada vai ser ali no Poço em cima Mais uma pequena trilha Não A nossa parada vai ser ali no Poço em cima Vamos lá 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 É pra ter por ali Camilé é melhor o caminho Despoço aqui de cima A visão despoço aqui de cima E esse aqui Esse aqui é o que é o que é legal E aí nós vamos ficar O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? Téiaia! Daria esse�ão. Estar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É um pouquinho, né? Você veio de onde? De Alcântara Você veio por aqui para a Bela Vista, né? Ah, foi É um pouco pesado, né? É É um pouco pesado 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 Lá em cima É um pouco pesado 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 Obrigado.